Antes de iniciar o vídeo galera, eu tenho uma novidade pra vocês Aqui na Starpads tem como comprar Robux muito mais barato do que no Roblox E agora eu vou mostrar o passo a passo Primeiro você tem que colocar dinheiro na sua carteira E pra isso você precisa clicar aqui no sinal de mais E galera, eles aceitam Pix, então é fácil colocar dinheiro, beleza? Após colocar seu dinheiro, você vem aqui nessa setinha que fica aqui no canto e clica em saques Agora clica na opção Robux Game Pass Aqui mostra o estoque, né? Tem 43 mil Robux E agora vamos colocar o valor que quer retirar, né? Eu coloquei galera pra pegar 900 Robux, que é 7 dólares Aí agora tem que marcar aquela opção ali embaixo e clicar em saque Vai aparecer 5 passos, né? Você tem que colocar o seu nick para poder selecionar o seu personagem Já selecionei o meu, continua Agora você vai selecionar o mapa onde tá sua Game Pass Sim, pra retirar Robux é através de Game Pass Já criei o mapa aqui com o nome Starpads, só clicar e continuar Agora aqui tem um videozinho ensinando, né? Colocar o preço aí para eles poderem pagar a taxa, né? Eu coloquei aqui ó, 1.286 Que foi o que eles pediu Eu vou clicar só pra mostrar pra vocês, beleza? Aqui ó, 1.286 E agora é só voltar lá e clicar em continuar Pronto, meu pedido já foi feito E agora é só esperar de 5 a 7 dias que o Robux vai cair na conta Vem logo comprar o seu Robux mais barato aqui na Starpads O link tá na descrição e no comentário fixado É nóis, tamo junto! Acabou de sair o melhor jogo super realista do Homem de Ferro aqui no Roblox Já deixa o like, se inscreve no canal e assista até o final Galera, esse jogo tá incrivelmente incrível Tá maravilhoso Cês não tem noção Cês não tem noção Que jogo top E eu vou mostrar tudo que eu posso desse jogo pra vocês Que eu não sei de tudo, talvez pode ter segredos, né? Mas eu quero mostrar tudo que eu já sei Eu treinei um pouquinho aqui com outra conta Pra saber como é que o jogo funciona Pra não ficar 100% perdido Então eu já sei algumas coisas Que nem ó, a gente precisa derrotar uns inimigos Que fica naquele sinal ali ó, de exclamação, né? Então é só seguir aquele sinal de exclamação lá embaixo Ó, tem uma base Naquela base vai ter vários inimigos pra gente derrotar Derrotando eles, a gente ganha dinheiro Para poder comprar outras armaduras, né? Tem essa aqui ó, de 7.500 de dinheiro Que tem chance de pegar uma dessas aqui, tá vendo? É tipo um pacote, né? Tem várias raridades A melhor que tem é mítico, beleza? Mítico é o melhor que tem Ó, várias armaduras E tem aqui a do Loki, mano Ó isso O irmão do Thor Do Loki Olha, lendária, tem várias coisas Nossa, que top E aqui na loja Temos a do Thor Sim, com vários poderes, mano A armadura do Homem de Ferro Só que do Thor Com vários poderes Isso vai ser surreal Aqui no mapa Mostra onde tem inimigo, né? Então galera Essa maleta Vai me transformar no Homem de Ferro E por enquanto Eu só tenho duas roupas pra usar Que é essa aqui vermelha, né? Padrão E a de aço Eu vou começar com essa aqui vermelha Eu só vou aqui pra luz do dia Pra vocês verem aí Equipando a armadura Que lindo e maravilhoso Que jogo perfeito Vocês vão ver Olha pra isso Se esse jogo não é realmente incrível Olha isso aqui Olha isso aqui Joga a maleta Começa a vir as peças tudo, ó Equipando boneco Top demais E ali em cima tem a barra verde Que é minha vida E tem a barra bege Que essa barra bege já é o combustível, tá galera? Ó Clicou duas vezes no espaço Eu sei que muitos de vocês vão jogar pelo celular Já vou deixar o link aí, ó Na descrição No comentário fixado Pra quem quiser jogar Eu vou passar aqui os controles de PC Duas vezes no espaço Você começa a voar E agora A gente pode ir pra frente, ó E depois apertar Shift Pra acelerar Olha a velocidade que ficou isso daqui E agora Se eu clicar com o mouse, ó Gasta muito combustível Mas dá um mega impulso, ó Gasta mais combustível Pronto Tá quase acabando o combustível Meu Deus do céu Vai começar a cair Aqui é a armadura, galerinha E agora Vai acabar o combustível Vai acabar, vai acabar Pronto, acabou Nossa, a queda Ó A queda Nossa, é muito perfeito Que jogo maravilhoso Eu vou ficar o vídeo inteiro aqui surpreso Podem se preparar, beleza? É o que? Eu posso atacar esse carro aqui? Eu acho que eu posso, né? Vamos atacar o carro, ó Toma Ah, mas tem ninguém dentro, né? Vamos pegar o soldado então Vem, soldado, vem Você não fala que é o brabão, rapaz? Ó o foguete aqui, galera, ó Tu Nossa, explosão top Eu quero outras habilidades Sim, tem outras habilidades E dependendo da armadura Você consegue Umas habilidades especiais Que nem a do Thor Já dá habilidades especiais, beleza? Então tem outras aí também Sensei de Robux Que dá habilidades especiais Galera do céu Vocês viram o que aconteceu agora há pouco? Minha vida diminuiu E eu fui perdendo peças Ó, vou deixar atirar em mim, ó Vai, atira em mim Olha só, olha só Tá saindo a peça do meu corpo Tá vendo? A armadura tá indo embora Porque eu tô perdendo vida, galera Não, desse jeito eu vou morrer, né? É, vou ter que revidar Vai, revida logo Senão vai dar muito ruim Vou acabar logo com esse Agora é a sua vez, maninho E agora é a sua vez também Vamos acabar com todos eles logo E conseguir 5 mil de dinheiro Pra pegar o próximo poder Beleza, galera? Tá aqui, ó O próximo poder é esse aqui Ó, laser beam 5 mil de dinheiro É um pouquinho caro aí Mas a gente consegue, tá bom? Vai, vai, vai Ah não, pelo amor de Deus Vou morrer desse jeito Eu consigo voar ainda? É, eu ainda consigo voar Vou ficar atirando daqui de cima, ó Daqui de cima Vou acabando com a raça deles E vou desviando devagar Nossa, mano, morri Ah não, tá de brincadeira Que eu morri Cai todo espatifado no chão Vou fazer o seguinte Eu vou atacar esses inimigos aqui, ó Que só tem 5 por aqui Então acabou com eles Já era, beleza? Ó, eu tenho que ser rápido Cada vez mais inimigos eu elimino Mais fácil vai ficar, beleza? Então bora, bora, bora Vai, vai, vai 2 já era? 2 já era Então tá na hora de atacar os outros aqui também, beleza? Ó, já tô com 1 mil de dinheiro, galera Falta só 4 mil Pra conseguir liberar um poder É, só 4 mil só, tá, galera? Baratinho, baratinho Só 4 mil Nossa, começou a desmontar já a armadura Não, para Para com isso Pera aí, esse cara tá com que arma, galera? Não, a arma dele deve ser muito poderosa, né? É possível Cada tiro que ele me dá Ele arrancou uma peça do meu corpo Ô, louco Aí acabei com todos por aqui já, né? Agora só sair pegando o dinheiro, ó Já tô com quase 5 mil Eu estava pensando numa coisa Se eu tirar a armadura aqui nessa altura Será que eu sobrevivo? Vamos fazer esse teste agora? Switch E aí, desequipei Nossa, galera, tô caindo lento, hein? Tô caindo lento Aqui tem árvore Talvez não vai dar em nada Vamos ver, ó Olha lá minha vida Nossa, mano Desceu muita vida Quase metade da vida eu perdi Se não fosse a árvore Realmente eu teria morrido, galera Esse jogo é muito realista Que isso? E agora tá na hora de pegar essa outra roupa, ó Joga a maleta E começa a vir as peças Ó que top Muito incrível Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês também Que tem esse aqui, ó Kill Streck É Streck, né? Que chama? Não sei pronunciar Só sei, galera Que cada inimigo que a gente derrota Aumenta o nosso dano É isso mesmo O meu já tá em 8,5% Se eu continuar derrotando mais inimigos Logo, logo vai chegar em 100% Que aí já vai ser o dobro do dano Então vamos nessa Oi, amigo Beleza? Tudo bem? Tudo bem, né? Vou descer com tudo Metendo soco já, galera Olha pra isso, mano Sai louco, boneco todo mole no chão, véi Ó, o jogo é muito top, mano Sério, que jogo incrível Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo É só deixar o like que eu apoio bastante Tem que apoiar muito Não adianta só um ou outro apoiar, galera Às vezes poucas pessoas apoiam, né? E pede a parte 2 Sendo que muitos não apoiaram Então geral, tem que apoiar Pega esse vídeo e manda pros seus amigos Vem jogar esse jogo juntos aí Porque é o jogo viciante, mano Cê é doido Eu comprei o laser beam E agora vou testar aqui pra vocês verem, ó Vem, amigão Vem, amigão Toma esse laser Ó isso Fritando tudo, mano Nossa Já era pro cara Fritei o cara todo Olha só como ele ficou derretendo no chão Ó, amigão Tá aí em cima do telhado? É, o laser cansa daqui, ó É, alcança Mano, o laser é muito poderoso Só que acaba rápido, tá, galera? Ele é bem poderoso, ó Só que acaba bem rápido Mas deu tempo de acabar com esse boneco, ó Começou a derreter aí Nossa, que poder incrível Quem já tá achando o vídeo top Agora vai ficar muito melhor Porque eu vou torrar um pouco de robux aqui Vou pegar 800 mil de dinheiro Dinheiro infinito ativado Eu posso comprar qualquer habilidade aí, beleza? E já já eu vou pegar a armadura do Thor Vamos ver a força, galera Deve ser surreal, ó Habilidades Vem aqui nesse poder Pronto Vou equipar ele Aí eu vou desequipar esse Vou desequipar isso aqui também Eu vou deixar só os melhores equipados, tá, galera? Ó, só os mais caros Que com certeza são os mais poderosos Quantos poderes já tem equipado? Três, né? É, já tenho três poderes equipados Que é o máximo que posso estar equipando Então tá os mais caros aqui equipados Agora vamos procurar os inimigos Cadê eles? Cadê eles? Oi, amigos! Tô chegando, hein? Vamos fazer a festa Pode vir todo mundo Ó, explosão sônica Que poder que é esse? Ó o tiro Já deu tiro Nossa, a explosão realmente é gigante, galera Agora barreira de mísseis Olha o tanto de mísseis E não peguem só, não, hein? Peguem vários Esse outro poder é tipo um laser, ó Eu tenho que segurar e ele dura mais tempo, né? E parece que é muito mais forte Derretei todo mundo muito rápido, galera Corre, corre, corre Senão eu vou morrer Corre! É que assim, eu tava com bastante vida Mas quando a gente perde a armadura A vida desce muito rápido Vem aqui, amigão Vem aqui você sozinho Vem, isso Vem aqui você sozinho Aê, já era pra um Galera, é o seguinte Eu vou usar aqui o poder de número 4 nessa pedra E o que ia acontecer com a pedra Vocês deixem aí no comentário Se foi top Se não foi top Fala o que vocês acharam, tá? Eu vou ficar de olho nos comentários Pra ver o que vocês acharam Mas eu vou ficar de olho Só nos primeiros comentários Então seja rápido Olha só Explosão sônica Toma essa Pou! Olha isso Mano do céu Eu fiz sumir a montanha, galera Cê é louco Agora outra Não, tchau A outra também, ó Não deixei nenhuma montanha aqui Será que eu consigo derrubar uma casa? Vamos fazer esse teste, ó O poder tá sendo carregado Agora vem aqui na casa Vamos ver se derruba uma casa É, a casa não derruba Agora a montanha já era Tem uma quest Que eu preciso derrubar a árvore E eu acho que eu posso derrubar a árvore, né? Toma na árvore É isso Eu consigo derrubar árvores Como se não fosse nada Pã, 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 pã Chegou o grande momento Vamos ver como é que é a armadura do Thor Galera do céu Deve ser tipo surreal Joga a maleta E agora vê a armadura Olha a capa dele, mano Nossa Que armadura linda Que isso Esse jogo tá de parabéns E agora vamos testar os poderes do Thor Que eu já posso equipar aqui, né? Olha a quantidade de coisa Que tem como equipar O ataque básico Que era aquele tirinho azulzinho Que eu tinha, né? Agora eu posso colocar aqui, ó O Mjolnir Então vai ser tipo arremessando ele Sei lá Agora aqui mais abaixo, ó Tem essa habilidade de explosão Tempestade Rápido E agora mais abaixo Posso colocar o martelo de Thor No lugar do soco Então O bicho vai pegar E o voo relâmpago Ó Equipei o voo relâmpago Nossa, mano Olha os raiosão Começam a sair aqui da armadura Ei, meu rosto tá de fora Deixa eu guardar o rosto, ó Pronto Guardei o rosto Brilhou o olho E agora Tá na hora de ir pra cima Dos inimigos, hein Nossa Olha isso, mano Olha que voo top, ó Vamos voar Galera Ó Que isso, véi Eu tô muito surpreso Sério Eu tô chocado Eu não esperava tudo isso, não Eu estava voando E eu vim parar aqui Numa casa que disse Que tem 20 inimigos lá dentro, né Então eu já vou Até que chegar com estilo, galera Ó, vai Vou chegar com tudo com estilo Quebrando tudo que tiver pela frente Nossa, mano Começou a aparecer Né, tudo dentro da casa não Mas eu quero entrar dentro da casa, né Que com certeza Dentro da casa vai ter pouco inimigo Olha, ó Tem pouco inimigo aqui Vamos acabar com esses primeiro Depois acabam com o resto Ué, explosão Galera, que poder E esse outro aqui Vamos ver como que é esse outro poder Vai, usa, meu filho Ó, segura o martelo Aê E solta de vez Ué, o raio pega em vários deles, né Então é um dano em área E agora tem esse outro poder aqui também, ó Ó o Lizard Cê é louco Muito top Os inimigos Eles ficam toda vez trocando de lugar, galera Cê é louco Sério Tem que chegar logo Acabar com eles e pronto Porque senão depois eles somem, tá bom Então, ó, vou chegar agora com tudo aqui E não vou ter moleza deles não, hein Ó, já caí com estilo E agora, amigão Cê aguenta essa pancada aqui? Nossa, joguei o boneco luxo, galera Vai, vamos segurar também o martelo, ó Esse aqui são dois hits, tá vendo? Segurou dois hits Agora tem que esperar quase 20 segundos Pra desbloquear Nossa Acabei com todos e volta Duas pancadas que eu dei aí com o martelo Acabei com todos eles Esse aqui eu vou no soco Que na verdade é com o martelo, né A gente bate com o martelo Ó, joguei em cima do muro Muito bom E esse poder rápido Ele é mais demorado Quer ver, ó Vou usar nesse bonequinho aí, ó E aí, bonequinho Toma essa Ó o laser Ah, tem como caminhar pelo mapa, ó Mano, que poder incrível Galera, agora eu sei Porque é demorado Ó lá, são mais de 100 segundos Para desbloquear ele novamente Mas vocês viram isso? Ele demora muito tempo E tem como a gente sair passando No mapa inteiro Se eu tiver voando Vai ser melhor ainda Porque voando eu consigo enxergar direito, né Onde tá os inimigos E vou passando um laser gigante aí por cima deles E já era Ó, amiguinho Só sobrou você? Foi? Deixa eu segurar o martelinho aqui pra você? Deixa Cadê ele? Ó aqui o pedaço aqui torrando Mano, você é louco O Thor é muito poderoso Eu tô aqui escondido em cima da árvore E tá cheio de inimiga aí embaixo, ó Eu vou descer aqui um pouco com estilo, beleza? Pronto E agora, galera Eu vou usar o poder Para finalizar o vídeo aqui, beleza? Vou usar esse poder Para finalizar com muito estilo Olha isso Olha esse laser Já era pra todo mundo Vai, laser Passa pra cá, laser Vai rápido Tá cheio de inimiga aqui Ah, o laser só é um pouquinho lento, galera Por isso que é bom juntar os inimigos tudo E depois a gente vai passando Mano, que laser incrível Você é louco, galera Muito obrigado Cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E ó, vem jogar o jogo, hein O link tá na descrição No comentário fixado E clica aí nas telas finais Para assistir outros vídeos É nóis E até a próxima Falou